Olá, muito bem-vindo e bem-vindo, eu sou José Inácio Pilar e este é o Café Antagonista, o seu encontro semanal com o mundo do entretenimento, do bom humor e das mais fascinantes curiosidades. Toda quinta-feira, à uma e meia da tarde. E hoje você vai ficar sabendo sobre uma chuva de vermes, as leis mais absurdas do Brasil. O homem mais rico da história. E vai se juntar a Michael Douglas, Glenn Close, Antônio Fagundes, Steve Martin, Albert Camus, que é francês, Albert Camus, e Selena Gomez, nas dicas de livro, filme, séries, no streaming e cinema. Além do novo e terrível dilema do café pelando. Para você responder. E eu já peço para adotarem os três Cs. Curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para este programa romper a bolha do algoritmo do YouTube. Então já deixa o seu like aqui embaixo, porque vamos começar direto e reto. Sabe quem foi a pessoa mais rica da história da humanidade? Pois é. Segundo historiadores, esta pessoa foi um homem que viveu pelos anos de 1300 na África. E teve uma fortuna que, se atualizada pela inflação até hoje, supera os 400 bilhões de dólares. Mais do que Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates juntos. Mais do que o PIB da Noruega e da Irlanca. Ia falar de Irlanca. É um novo país. Mais do que o PIB da Noruega e da Irlanda combinados. Na época, ele tinha mais de um quarto de todo o dinheiro do planeta. Este homem foi Mansa Musa, o imperador do Mali. Aqui no noroeste da África. Aqui não, né? Porque eu não sei se vocês estão vendo o mapa. Bom, mas se tiver o mapa é ali. Vocês entenderam. Durante o seu reinado, que converteu o Mali ao islamismo, ele ficou famoso pela sua peregrinação em 1324 para Meca, a cidade sagrada do islamismo, onde há hoje Arábia Saudita. Essa jornada de ida e volta durou dois anos. A sua procissão por quase 4.400 quilômetros incluiu 60 mil homens e mulheres. 12 mil escravizados, todos vestidos de seda e carregando sacos com provisões e vasos, com dois tilos de ouro cada um. Também foram vários cavalos e dezenas de camelos que carregavam entre 50 e 300 quilos de ouro. Musa não só deu ouro para as cidades onde passava caminho de Meca, incluindo Cairo e Medina, como trocou presentes e lembranças com os regentes locais. Aliás, ele gastou tanto ouro nessas regiões que ele foi responsável por um surto inflacionário e reduziu o preço do metal a 25% do seu valor original, levando a economia da região ao colapso, do qual só se recuperaria 12 anos depois. Em sua volta, ele anexou a cidade de Tumbuctu, ou Timbictu, depende se você achar no Wikipedia, você vê com nomes diferentes. E lá investiu pesado na maior universidade do mundo da época, a Madraça de Sankore, trazendo arquitetos, filósofos e juristas para ensinar. Este centro chegou a ter 25 mil alunos matriculados e a guardar quase 700 mil livros e escrituras. Mais do que a famosa Biblioteca de Alexandria, no seu auge, uma das mais belezas, sete maravilhas do mundo antigo. A biblioteca não a... Não faz tudo de novo. Demorei muito. Mais do que a famosa Biblioteca de Alexandria, no seu auge, Biblioteca de Alexandria, uma das sete maravilhas da história. Pois bem, Mansa Musa reinou por 25 anos no Mali, quando morreu aos 57 anos, em 1337, deixando um legado cultural que entraria na história mundial, ainda que pouco conhecida fora do continente africano, Oriente Médio e parte da Europa. Está vendo? O café também é cultura. Mas não só cultura. Também tem bizarrice. Hoje chegou um dia de uma bizarrice básica. Imagine que você está andando na rua, belo e altaneiro, feliz e pimpão. Quer dizer, você está na calçada, né? Se estiver na rua, você vai se atropelar. Enfim, você está lá andando na calçada, porque é uma coisa que todo mundo faz, e começa a chover vermes. Do nada. Começa a chover vermes. Parece coisa de filme, não é? Pois é. Mas é isso que teria acontecido na China. Mas será mesmo? Nós fomos investigar. Quer dizer, nós não fomos, porque a gente não tem verba para ir até a China. Mas nós investigamos. Nas imagens, conforme você vê, é possível notar os carros e as ruas cobertos, com o que parecem ser claramente milhares de vermes. Segundo a mídia local, os moradores de Pequim disseram ter precisado usar o guarda-chuvas para não se sujarem. Mas o que causou esta cena apocalíptica? Muitos disseram que eram vermes mesmo, trazidos da terra, né? Por ventos fortes ocorridos naquela região, numa chuvarada que teve. Mas que raio de ventaninha seletiva é essa que arranca os vermes da terra, quase que com uma pinça, e levam só eles, limpinhos, para cair lá na cidade? Não vem mato, não vem galho, não vem terra. Pois é, a confusão, na verdade, foi causada por algo muito mais belo. Flores de Choupo, uma árvore típica da região e que são cheias de sementes na sua estrutura, mas que, quando molhadas pela chuva, ficariam parecidas com os tais vermes. Dá uma olhadinha no detalhe, aqui temos a imagem da árvore com as flores do Choupo. O Choupo com as florezinhas, vejam. E agora, as flores já caídas sobre os carros, mas ainda sequinhas. Aí você adiciona água e fica aquela papa horrorosa. Então, desvendamos mais este mistério. E agora, as dicas de cinema. Para, 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 para! Esta é uma pausa dramática para lembrar você de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Segue a programação. Está em cartaz o filme Deus é Brasileiro 2, com o Antônio Fagundes, reprisando o seu papel de Deus, que precisa agora retornar à Terra, por acaso o Brasil, quando os seres celestiais se rebelam contra a humanidade e decidem lançar outro meteoro para exterminar a vida no planeta, estilo dinossauros. Além do Fagundão, o filme também tem as participações da Neuza Borges e do Otávio Miller. E se você quer um suspense psicológico, temos Long Legs, pernas longas, não tem nada a ver com o coelho, que acompanha a agente do FBI, Lee Harker, designada para um caso não resolvido envolvendo um assassino em série, um serial killer, em uma cidade pacata dos Estados Unidos. O que ela não esperava era encontrar ligações do assassino com a sua própria vida. Não ligações telefônicas, né? Ligações de história. Mas conforme a investigação avança, rumos inesperados tomam conta do caso. No elenco temos Micah Monroe, Nicolas Cage e Blair Underwood. Agora, se você quer ficar em casa, afinal, fez frio esta semana, você fala, não vou arriscar, vou ficar em casa. Aí você vai precisar de dicas de streaming e de vídeo e de livro. É o que você verá agora. No streaming, você pode conferir a primeira temporada da série Cidade de Deus, a luta não para. Nesta sequência, 20 anos depois dos eventos do filme do Fernando Meirelles, acompanhamos através das memórias do Buscapé, o personagem Buscapé, vivido pelo ator Alexandre Rodrigues, o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Tudo isso no HBO Max, que agora se chama só Max, embora eu sigo falando de HBO. Agora, se você quer algo mais leve, tranquilo, ficar em casa, dar uma risadinha, sem peso na consciência, então eu recomendo para você uma estreia. A estreia, na verdade, é da quarta temporada de Only Murders in the Belém, onde o personagem Charles, vivido pelo Steve Martin, Oliver, pelo Martin Short, e Mabel, da Selena Gomez, lutam contra eventos chocantes do final da terceira temporada. O trio começa a investigar o crime que os leva de Nova York, onde se passam as três primeiras temporadas, para Los Angeles, no estúdio de Hollywood, que está preparando um filme justamente sobre o famoso podcast que eles fizeram nas primeiras temporadas. Aliás, Only Murders in the Building é uma das minhas séries favoritas e está no Disney+. É isso aí. Na sessão clássico, e agora eu trago um filme que também me marcou, Atração Fatal, um filme provocante, com o Michael Douglas vivendo um advogado que tem um breve caso extra-conjugal com a executiva Alex, interpretada pela sempre excelente Glenn Close. Só que quando o espertão resolve terminar o romance, ela não aceita numa boa e começa a fazer a vida dele um inferno. Ele come o pão que o diabo amassa. E ela é o diabo. Bem feito. Quem mandou o espertão, né? O fato é que Glenn Close e ele estão no... Eu não lembro agora qual é o streaming, mas está aparecendo aqui embaixo. Olha só, como eu tenho uma equipe fantástica. Então está aqui embaixo. E na sessão de livro, eu quero recomendar para vocês um dos melhores livros que eu já li. Se chama O Estrangeiro, do Albert Camus. Se escreve Albert Camus. Mas ele é argelino, franco argelino. Se escreve Albert Camus, mas é Albert Camus. Como que é essa história? A gente acompanha um homem comum que enfrenta o absurdo da condição humana após cometer um crime quase inconscientemente depois da morte da sua mãe. Ele não tem nada a ver com a morte da mãe. Enfim, ele é preso, julgado e condenado e conta toda a sua jornada em uma linguagem que parece que nem está vivendo aquilo. Parece que ele está meio distanciado, só acompanhando a própria vida. E uma coisa que me marcou muito nesse filme, quer dizer, nesse livro, olha só. Para mim era um filme de tão bom que era. É que é um calor tão grande que ele descreve nas palavras dele que aquilo deixa ele dormente e faz com que seja quase o protagonista da história. Enfim, é um livraço. O Estrangeiro, do Albert Camus. Agora, vamos para um momento jurídico. Um ramo tão querido entre nós brasileiros. Eu separei as cinco leis, ou propostas de leis, mais ridículas e extravagantes que o Brasil já teve. Então vamos a elas. Em 1984, a melancia foi proibida em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo. O motivo é que ela era suspeita de transmitir doenças como tifo e febre amarela. Segunda, em 1997, o prefeito de Bocaiúva do Sul, no Paraná, promulgou um decreto que proibia a venda de camisinhas e anticoncepcionais. Isso porque a cidade tinha 9 mil habitantes, apenas, e vivia um baixo índice de natalidade que ele queria turbinar. Não preciso nem dizer que a lei foi derrubada em menos de um dia, né? Outra cidade, com um projeto de lei apresentado bastante esdrúxulo, foi pelo prefeito de Aparecida que proibia as mulheres de usar a mini saia. Isso não faz tanto tempo, foi em 2007. Outro projeto apresentado pelo mesmo prefeito de Aparecida proibia as enchentes, os trovões e os raios na cidade. Eu não preciso nem dizer que esses dois projetos de lei também não passaram. Aí sabe como era o nome do prefeito? Ele era conhecido como Zé Louquinho. Ele mesmo divulgava esse nome, Zé Louquinho. Agora, a quinta curiosidade, a gente volta pra Rio Claro, aquela que proibiu a melancia, que também proibiu você ter formigueiro em casa. Se descobrissem que você tinha um formigueiro em casa, você teria que pagar uma multa. E essa lei passou, ela existiu. É de 1965, mas também já foi extinta. E agora está chegando a hora. Ainda não chegou, mas está chegando. Está chegando a hora do café pelando. Na semana passada, foi fácil. Eu pedi pra vocês responderem se preferiam não sair mais do Brasil ou não voltar mais pro Brasil. Viajando mundo afora. Ok, não vamos entrar em detalhes porque é da semana passada. Algumas das respostas foram. A Márcia Regina disse O Brasil, mesmo sendo um país com tantos problemas, eu amo viver. Quero viver aqui. Ficar longe da minha família? Jamais. É verdade, porque só você que ia viajar, né? Sua família tem que pagar. 2. A Karen Oliveira Não sou espanhola nem bigoduda, mas faria como a Carlota Joaquina. Desta terra eu não quero nem o pó. E sairia viajando mundo afora. Beijos. Adoro a sua pessoa e o seu programa. Este sou eu. Muito obrigado. Já a Fabiana Belasco diz Opa, prefiro viajar. Encontre os parentes por aí. Por fim, todos irão gostar. Eu acho que você está dizendo que todo mundo vai gostar de viajar pra te encontrar, né? Essa parte que sim. Porque ninguém vai gostar de perder a sua convivência, minha querida. Bom, e agora chegou a hora do café pelando. Muito bem. O que é que você prefere? Viver em um mundo onde todos possam ler a sua mente ou no mundo que ninguém lê a sua mente? Mas que você fale numa língua que ninguém entenda e ninguém nunca vai conseguir aprender. Nem as suas mímicas. O que é que você prefere? Ninguém ou todo mundo aqui dentro? Responda aqui nos comentários e diga por que que você fez essa escolha. Pense bem nas consequências. E claro, deixe o seu like aqui para o nosso vídeo que é importantíssimo. E por favor, divulgue o nosso conteúdo. Compartilhe o link. Manda lá no WhatsApp, no Telegram, no Tumblr, no Facebook, no Instagram pros seus amigos, pros seus familiares pra que o nosso programa rompa as barreiras do YouTube e mais gente conheça e venha aqui responder, por exemplo, o dilema do café pelando. E você já sabe, o nosso programa é toda quinta-feira à uma e meia da tarde. Espero você semana que vem aqui no nosso Café Antagonista. Esqueci de falar do Stallone. Ah, rapaz. Bom, agora já era. Ou não.